Dia a dia contouza, devocional diário 2 de janeiro, no princípio, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, João 1.1. Nenhum de nós pode refletir sobre a natureza eterna e a pessoa de Jesus Cristo sem sentir e confessar a inadequação humana à luz da revelação divina. João, em seu evangelho, fornece uma bela imagem do Cristo eterno, começando com essas palavras contundentes e incríveis, no princípio. Meus irmãos, é aqui que começa o entendimento e a revelação do cristianismo. Muitos outros fizeram variadas alegações, mas somente nosso Cristo é o Cristo de Deus. Certamente Buda, Maomé, Jorge Smith, Senhora Ed, criadora da ciência cristã, ou George Baker, fundador de uma seita nos Estados Unidos, que afirmava ser Ele o próprio Deus, não o eram. Todos esses e incontáveis outros como eles tiveram um início, mas também tiveram um fim. Que incrível diferença! Nossa vida cristã começa com o eterno Filho de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo que estava com o Pai no princípio, o verbo que era Deus e o verbo que é Deus. Ele é o único que pode nos garantir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, 14, 6 Amado Pai Celestial, ajuda-me a viver todos os dias como um humilde e grato Filho do Deus Eterno. Amado Pai Celestial, ajuda-me a viver todos os dias como um humilde e grato Filho do Deus.